Bom dia meninos e meninos. Então, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Por cá vamos indo, graças a Deus. Hoje o temperateque não está muito mal. Está um pouquinho frio, mas está também com um pouco de umidade. Então, vou trazer aqui para o canal uma receita muito boa, que acho que toda a gente gosta, que é cozida à portuguesa. Vão ver como é que eu faço o meu. Vou começar aqui pelo fogão. O que é que eu tenho aqui? Tenho aqui batata doce, batata branca e cenouras. Farto a colocar aqui um bocadinho de sal e botar a cozer. Aqui eu cozinho um dos inhamos. Cozinhamos com o vento de um dia para o outro. Então, até que eles são muito bons. São inhamos das sete cidades. São inhamos que são pura manteiga, desfaz-se na boca quando se come. E leva muito pouco tempo a cozer. Ok? Queria já deixar aqui uma dica, que eu sempre fiz assim. Quando eu cozinhamos, eu não coloco o sal já logo quando eu acendo o fogão. Eu deixo eles estarem quase cozidos e então é aí que eu coloco o sal. Ok? Então eu faço dessa maneira. Aqui eu tenho a panela que eu vou colocar as carnes. Coloquei sal. Unto da manhã. Eu coloquei sal. Para dar um gostinho a elas. Aqui eu tenho carne de vaca. Tenho aqui um chão de porco fininho, assim. Tenho aqui mais carne de vaca. Aqui tenho outro. Até já tenho a meura aqui do sal. Aqui tenho carne de porco. Tenho aqui pezinho de porco. Tenho aqui mais pezinho de porco. Carne de porco, carne de vaca. E tenho aqui o teocinho da barriga. Que eu fiz uns golpeszinhos aqui. E coloquei sal aqui. Vou passar todas essas carnes por água. E vou-las cozer aqui nesta panela. Aqui tenho churice. Dois churices de carne. Tenho aqui duas morcelas. As morcelas eu coloco só depois, quando as carnes estão praticamente cozidas, já mesmo, quase apagar o lume. E aí eu coloco as morcelas por cima. As batatas, quando elas estão assim, já levantar fervura, eu não coloco o churice com as carnes. Eu gosto de colocar o churice com a batata. Porque acho que dá um gostinho à batata do tempero de churice. Eu já tenho ali cenoura. Mas como eu gosto muito de cenoura, vou colocar isto, mas numa panela à parte. Porque tem aqui umas flor e brócolos e nós amamos isto aqui em casa. Mas as crianças adorem. E então eu vou cozer isso à parte. Falta aqui galinha. Eu como fiz galinha ontem, não ia fazer outra vez galinha hoje. E para ser sincera, as crianças não gostam muito de frango que só cozido. Mas por isso eu também não fiz. Para não ser muito repetitivo as carnes. Falta aqui também queijo e repulho. Mas a queijo está um bocadinho cara, eu não tenho. E o repulho, eu mandei a minha irmã comprar. Só que eu não sei se ele vai chegar a tempo de me trazer o repulho. Se chegar, depois apresente no fim, quando estiver pronto. Se não, de qualquer maneira, vou cozer depois, quando ele trouxer. Ok? Vamos então pôr as mãos à obra. Então, tenho aqui tudo ao lume, menos os inhames, que já estão cozidos. Aqui já coloquei as carnes, para cozer. Aqui tenho as batatas. E aqui tenho o resto dos legumes. Então vamos a ver se o nosso repulho vem a tempo. E depois, mais para a frente, vou colocar o xerice e a mucela. Quando estiver quase pronto, eu mostro a vocês. Então as batatas já começaram a ferver, estão quase cozidas. E a ver, vou colocar o xerice. E o xerice é que vai dar aquele temperzinho, gostoso à batata. Vamos já ver, está pá. Aqui a carne está a cozer. Ainda faz-te a cozer mais um poupadém. Só no fim, de estar mesmo bem cozido. Antes de eu apagar aí uns 5 a 7 minutos, é que eu vou colocar as morcelas. Depois, aqui os legumes já estão cozidos, estão bem. Tapar aqui as batatas, assim. Deixar um bocadinho de fura para não sempre furar a água. Aqui respingam um bocadinho a tapa, que foi aqui da aguinha da carne. E depois eu mostro a vocês. Então a carne, antes de eu apagar, eu vou colocar agora as morcelas. Aqui. Aqui assim. Quase que no vapor, sabem? Aqui assim. Por cima. Deixar aqui um bocadinho. Daqui a bocadinho, é mostrar a vocês como é que fica. Então eu vou mostrar aqui o resultado do meu cozido. Eu coloquei-lhe os inhãos. A batatinha doce. A batatinha branca. As cenourinhas. Aqui eu tenho o xerice que eu cortei. Aqui está as morcelas. Ali tem os legumes. Aqui está a carne. Bem cozidão. Carne de porco. Carne de vaca. Os pezinhos. O teçém. Ok? Como não dei tempo para cozer o repoulo. O meu irmão já veio mais tarde. Então está aqui, ó. Coloquei a cozer. Mas não vai dar tempo de mostrar aqui a vocês já cozido. Mas pronto. O essencial está aqui. Espero que tenham gostado. Não deixem de dar um like aí. Nesta delícia de almoço. Espero que tenham gostado. Muitos beijinhos. Um bom almoço para todos. Um bom resto de dia. E até outro vídeo. Um bom almoço para todos. Um bom almoço para todos. Obrigado.